Música 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 Às 7 horas a gente acorda, toma banho, toma café e começa as atividades do dia. Tem a limpeza da escola, a limpeza dos banheiros, tem o pessoal que fica na cozinha fazendo comida, tem o pessoal que cuida das plantas, o pessoal que faz tudo, a gente se divide e conforme os dias vão passando, a gente vai trocando, nós chamamos de comissões, comissões de limpeza, comissão de cozinha, e a gente vai trocando para que cada um possa fazer um pouquinho. E às vezes tem muita gente na cozinha e tem gente sem fazer nada, a gente vai ajudando um ao outro e com isso a gente vai cuidando da nossa escola e realizando também atividades culturais. Estamos aqui nesse colégio ocupado para os alunos, eu estou dando a minha contribuição de vir aqui apoiar, trazer o que eles estão precisando de alimento. Eu acho fundamental essa ocupação porque nunca antes na história da educação do Rio de Janeiro, é um apoio maciço dos alunos. E se os alunos estão lutando por mim, nada mais justo que eu apoiar essa ajuda deles, esse movimento deles. Existem professores contra a ocupação, existem professores, acho que em qualquer setor da sociedade vai existir pessoas de todas as maneiras, com pensamentos diferentes, de todas as maneiras possíveis. Mas também temos que compreender que o nosso sistema de educação já é um sistema de educação opressor, desde o século XIX, que ele forma cidadãos, pessoas dessa maneira. E não vai ser diferente com os professores, os professores também são formados nesse sistema de educação opressor. Então é compreensível que esses professores não entendam um movimento estudantil desse, uma grandeza dessa. Prefiro acreditar nos alunos, prefiro estar junto com eles, mas vão ter professores conservadores que não vão acreditar nessa luta. Para minimizar o movimento, criminalizar o movimento, eles fazem de tudo, como marginalizar, falar que está quebrando tudo, falar que está de colônia de férias, que é baneira, que são alunos que não querem nada, essas coisas todas. Nosso inimigo sempre vai ser um só. Então o professor e aluno nunca é inimigo. Nós temos que lutar juntos. Aquele que está querendo destruir a educação não é o aluno, não é o professor, tampouco o pai do aluno. Então é a sociedade escolar, tem que estar juntas sempre. Nós temos que estar unidos. Não somos nós que estamos fazendo mal um ao outro, entendeu? E assim, eu, como sou do curso normal, da turma 3001, serei professora e eu não gostaria de passar pela situação que eles estão passando. Até os demais, que são da formação geral, acham uma falta de respeito isso que está acontecendo com o professor. Não só o professor, como todos os profissionais da educação, até mesmo os porteiros fazem parte do corpo escolar. E eles foram demitidos, não temos mais porteiro na escola. É uma das nossas reivindicações. Nossa quadra não tem uma cobertura, a gente tem que fazer atividade física. É bem difícil, é complicado para a gente também os banheiros, o refeitório. O curso normal tem que enfrentar a fila e acaba passando do nosso horário, porque o refeitório é muito pequeno. Material didático também, tá? Nós precisamos muito. A gente quer fazer um trabalho, quer fazer alguma coisa, uma coisa emergencial, uma coisa legal na escola. Não dá para fazer porque não tem material, não tem a xerox, não tem uma cartolina. Os professores querem fazer uma atividade diferente, fora de sala de aula, não tem um laboratório. Temos um laboratório, mas não temos material nenhum lá para poder utilizar. Nós temos espaço vazio. A passagem, nós só temos cinco passagens. Às vezes o nosso cartão bloqueia se a gente saber. A gente tem que pagar a passagem. A passagem não é barata. Ida e volta é R$10,00 para quem pega dois ônibus só. Para quem pega mais do que isso, a gente gasta muito. E fora que cinco passagens são insuficientes, principalmente para o curso normal volta a essa parte, porque nós temos atividades culturais, nós temos estágio, nós temos que vir para a escola. Então isso é insuficiente. E é muito constrangedor para o aluno chegar no ônibus, passar o cartão e lhe dar bloqueado. A gente tem que descer. A cobertura que a mídia tradicional está dando para a gente não está nos favorecendo muito, porque estão mostrando uma realidade que não é bem a nossa. E as nossas palavras estão acabando sendo distorcidas pela mídia. Eles nos colocam de forma como se a gente estivesse reivindicando por coisas sem sentido. E não é. São coisas que a gente realmente precisa, que a gente sente na pele, no dia a dia. Nós temos a página Ocupa Paranhos no Facebook, onde todas as informações são colocadas lá, tudo que é resolvido em reunião, tudo que nós fazemos, todo o nosso cronograma está lá. Todo dia, eu como sou administradora da página Ocupa Paranhos, nós postamos o cronograma diário. A partir de agora, colocaremos o nosso cronograma semanal, porque amanhã começam os aulões. Para fazer uma ocupação, você precisa ter muita força, você precisa ter muita certeza daquilo que você quer. E também o respaldo legal, porque muitas pessoas vão estar contra você, entendeu? Muitas pessoas não levam fé que o nosso país pode melhorar, que a nossa educação, a nossa saúde, a nossa segurança, tudo pode melhorar. E não só na área da educação, em todas as áreas que vocês precisem de melhorias, lutem, não deixem de lutar em momento nenhum e procurem apoio nas pessoas que já estão na luta. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto